Vamos correr nessa direção da pedra, tá? Tá, é correr pra baixo? Sim, vamos correr junto, pra ver que o parafim vai puxar a gente Tá Vamos ver pra lá de boa O ventinho vai estar só Pela figura, né? Falou, rapaziada, só falta um pouquinho, por favor, Gerardo O varalzinho aí, por favor Obrigado O ventinho tá bom Vamos? Vamos lá Pra hoje Vamos correr, vamos correr, corre Vamos correr, corre Pra lá Vamos correr da praga, vamos correr Falou, rapaziada Deu E aí E aí Foda, mano! Fala, tô pronto! Vai! 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 Obrigado! Vigilante e na América Fala, vem! Rádio? Fala, vem! Fala. Fala, vem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi do caralho. Tranquilão. Para a pistola, vamos voar.